Edmundo Cardoso, meu pai, foi uma figura, como muitos denominaram, multifacetada. Porque ele fez muita coisa durante a vida. É assim que Gilda May Cardoso define o memorialista, ator, diretor, jornalista, radialista e pai Edmundo Cardoso. Figura importante para a história e a cultura da cidade, Edmundo já reunia em vida na sua casa um grande acervo para contar não só a sua própria história, mas a de Santa Maria também. No dia seguinte à morte do diretor, em dezembro de 2002, a viúva Terezinha Santos, com apoio de Gilda, decidiu abrir as portas da casa em que Edmundo passou boa parte de sua vida, na rua Pinheiro Machado, número 2712, para que as pessoas pudessem conhecer o acervo deixado por ele. Nascia, assim, a Casa de Memória Edmundo Cardoso, que completa 20 anos em 2022. Desde que comprou a casa, em 1944, este era o lugar preferido de Edmundo Cardoso. O escritório. A biblioteca, com mais de 5 mil livros, que começou a ser montada por ele, está disponível para visitação. E não é só o lugar da casa onde Edmundo mais passou seus dias que pode ser visitado. A sala de estar, hoje lotada de quadros que ganhou de amigos como Iberê Camargo, e até o dormitório, estão lá com os objetos da época e podem ser conferidos pelo público interessado mediante visitas agendadas. Quando eu conheci o Edmundo e vim morar nessa casa, ela já era assim como é hoje. Não dava para mudar nada, né? Já era como um tipo de museu. E aqui o Edmundo, nessa sala, ele recebia sempre muitos alunos, pesquisadores, diariamente, sempre cheia de gente, né? Então, ela está fazendo 20 anos agora. 20 anos de muito trabalho, de muita luta para conseguir resolver os problemas, porque é uma casa particular, não tem nem subsídios nenhum, né? Nós estamos conseguindo realizar algumas coisas graças aos projetos que temos realizados, né? Então, é bastante sacrifício para chegar até aqui. Mas, durante esse período todo, nós realizamos muitas coisas boas. Nós recebemos sempre muitos professores de universitário com grupos de alunos para fazer pesquisa. Nós recebemos pesquisadores de fora de Santa Maria, inclusive estrangeiros, não recebemos, né? Para saber coisas sobre os judeus, que foram o primeiro lugar onde os judeus vieram no Brasil, foi em Santa Maria, né? Então, é uma casa que tem um material muito bom de pesquisa, tanto de fotografias, como de livros, como de revistas, jornais, jornais mais antigos de Santa Maria, nós temos aqui no acervo, né? E, então, a gente foi realizando muita coisa. Nós lançamos vários livros, já lançamos três livros. Com a finalidade de suplementar as carências administrativas e técnicas da casa, a Associação dos Amigos da Casa de Memória Edmundo Cardoso foi criada em 2015. Os associados contribuem com o valor anualmente. Também são aceitas doações, que podem ser feitas pelo telefone 55992047620. Com o auxílio da associação e de projetos realizados através da Lei de Incentivo à Cultura, tem sido possível digitalizar o grande acervo de jornais e revistas antigas e reativar o Clube de Cinema de Santa Maria, fundado em 1951 por Edmundo e que agora funciona na própria casa. Tudo são conquistas que a gente vai fazendo ao longo dos anos, que não são fáceis. E nesse sentido de preservar a memória dele, né? Tudo com a intenção de manter a memória do Edmundo também, né? Porque a casa é a memória do Edmundo, né? Então, e tudo que a gente faz aqui lembra o Edmundo e lembra aquilo que ele preservou, né? E que a gente espera que vá pra frente isso aqui, né? Que permaneça sempre porque é, talvez, memória diversificada da cidade, eu acredito que seja o maior local, né? Ao ser perguntada sobre o que o pai falaria se pudesse ver a casa que comprou e morou por tantos anos, transformada na casa de memória que ele tanto sonhou, a filha, Gilda Cardoso, prontamente responde. Eu acho que ele ficaria muito feliz. As palavras exatas, eu não sei ter dizer porque ele era multifacetado até no falar. Mas eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz de ver que esse sonho que ele tinha está sendo, já tem 20 anos, né? E está acontecendo. Então, acho que ele gostaria imensamente de saber disso.